Bom dia amiguinha, hoje vamos falar de coisas ruins, vou falar de 5 coisas de 2017 que eu não gostei e que fizeram da minha vida Um pouco mais triste Primeiro, os atentados que aconteceram pelo mundo Gente, quanta maldade há pelo mundo, atropelamentos que machucam e matam dezenas de pessoas Homens bombas, homens com armas que saem atirando, igual aconteceu no Texas Um monte de coisa, gente, que tristeza tá o nosso mundo, né? Então esses atentados fizeram a minha vida muito mais triste em 2017 Segunda opção Segunda opção não, segundo motivo Bem, vocês lembram do furacão que atravessou Miami e outros países, estados Que destruiu e que foi uma coisa horrível Foram dias bem complicados e eu me emociono muito com essas coisas Principalmente quando se tem velhos, crianças e animais Eu fiquei bem triste aqueles dias Eu até comentei com uma amiga minha sobre isso Terceira coisa Todo mundo já deve ter visto quem acompanha o meu canal Eu tive um AVC Em agosto Pequeno, que não deixou praticamente sequela Tirando o fato de que eu ainda sinto um pouco de fraqueza no meu braço direito E que eu ainda gaguejo quando falo algumas palavras mais prolongadas De resto, eu tô bem Só que aí, vem o quarto motivo De ter feito tudo isso O meu 2017 Meio triste Eu tive um derrame articular Popularmente conhecido como joelho d'água Ou água no joelho Gente, é terrível Eu tive isso no começo de novembro Logo depois do aniversário do meu filho E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês É terrível Eu fiquei sem andar Pra todo lugar que eu ia aqui dentro de casa Meu filho e meu marido tinham que me carregar É uma situação muito ruim Muito ruim mesmo É uma dor insuportável Não conseguia dormir direito Aí tomei os remédios, a medicação certinho, melhorei Só que eu não fiquei 100% Eu ainda sinto muita dor no joelho Não constantemente Mas às vezes assim, quando eu dou uma abusada Eu sinto muita dor no joelho Já começa por aí Porque eu não fiz o repouso certinho Quando eu comecei a melhorar, já comecei a sair Ficar quatro dias numa cama Pra mim foi terrível Então eu abusei Quando eu comecei a andar um pouco melhor Já comecei a sair Ver gente O que levou Isso levou a uma quinta coisa Que eu tive que fazer um exame Chamado ressonância magnética E eu tenho um pouco de caustrofobia Gente, eu não quero fazer Pior que o médico mandou fazer outro Eu não vou demorar pra fazer Eu detestei aquele exame É horrível Eu não conseguia respirar lá dentro Foram dez minutos, eu acho Mas foram dez minutos de angústia Que pra mim se tornaram dez horas Eu tava vendo a hora que eu ia apertar a campainha lá Pra pedir pra mulher me tirar de lá É terrível É terrível E eu já tinha feito uma vez Que era um outro tipo de máquina Que eles fechavam assim Como se fosse uma tampa E nessa que eu entrei Era um túnel Ai gente, horrível Horrível, horrível O barulho que faz também É... Odiei, odiei Essas foram as cinco coisas Que fizeram o meu 2017 ruim Teve outras Mas essas cinco foram as que pioraram minha vida Então é isso gente Beijo grande pra vocês E até o próximo vídeo E não esqueça O dia 31 de dezembro Retrospectiva Tchau